Eu quando comecei a estudar teclado, eu pensei... É? Em ficar cego? Mas é... As coisas que é difícil pegar mesmo, é o balanço, o molejo. Igual o Steve Wonder, eu acho que ele toca muito. Mas eu acho que a cegueira deve dar um molejo diferente. Será, cara? Não é o bagulho da cabeça? É, eu acho que tu entra mais, tu sente mais, entende? Pô, teu dedo tá conversando com o som realmente, cara. É aquele bagulho, assim, não enxerga, então tu amplifica outro de bagulho. Então o maluco tá curtindo pra caralho aquela coisa. E música, velho, música, a cor fecha, caralho, tu faz no ouvido puro, assim, tu não tá vendo onde tá. É só, caralho, o cara entra mesmo. Eu acho que a cegueira ajuda. Eu quando comecei a estudar teclado, eu pensei... É? Em ficar cego? Mas é... Eu não consigo tocar teclado. Não compensava, não compensava. Ah, eu consigo tocar... Sem dedo não dá, eu tô te falando. Não foi nem piada, realmente eu não consigo. Cara, toda vez que vai ficar o solo, fica faltando uma nota. Mas eu não dá mesmo, é o que eu queria, porque dá pra fazer, né, tipo, música de piada. Tem muito teclado, mas não dá. Caralho, cara, e se tu botar um lápis aqui preso, que enrola um durex? Um, como era aquele dedinho? Tinha um... Não tinha um... Tinha. Chocolate? Tinha, tinha. Cara, eu não sei, acho que dá pra adaptar, deve dar. É que, por exemplo, o violão... Pode ficar com o dedinho frenético, velho. Eu toco o violão, né? Eu toco um pouquinho, assim, de brincar. Mas é porque tu é destro, daí... É, aí eu faço as notas aqui, aí de boa. Mas o piano realmente não dá. Mas é diminuta, não tem.